Qual o som que você ouve? Qual é o som que você ouve? Qual o som que você ouve? Qual o som que você ouve? Tcharam! Apareci de novo pra começar mais um som que você ouve. E eu vou atrás da galera a fim de muita bagunça e dica musical que é o que interessa para o nosso programa. Vamos nessa? E a nossa equipe mais metida do Brasil agora vai ser clicada pelo José Antônio. Ele com a máquina aqui na mão, gente. Vou tirar a foto com vocês aí também. Obrigada. Como é que é o seu nome mesmo? José Antônio. José Antônio. O nome do meu pai, gente. O José Antônio veio para... Sou jornalista. Jornalista? Jornalista. Ah, é? A revista Playboy. Uh! Na realidade. Então você já viu todas as Playboys, né? Já vi as Playboys. Vi. Já viu. Entendi. Nunca, nunca... Não, não, não. Nunca viu as fotos, né? Assim, nunca participou do ensaio, né? Alvivácio, né? Nunca viu, participou não. A gente... Opa, vi. Você viu algum ensaio? Vi alguns ensaios. Ah, só na revista? Eu era gerente, né? Eu era gerente. Ah, é? Olha que história, gente. Graças a Deus. É, a revista é sexy, né? Mulher também gosta de ver mulher. É, eu também na realidade também, né? Da Vitor Abril, eu fiz todas as revistas. Enfim, né? Mas agora a gente vai falar do que interessa o nosso programa. E uma coisa que todo mundo gosta. Então, se você não sabe, eu vou te contar. Por favor. Música que a gente fala. Jazz. É jazz que você quer falar? É o jazz que você mais gosta. E tem alguma música especial que te inspira, que te acompanha aí nessa vidona? De Maine I Love. De Maine I Love. Paul Porter também, né? Tem night and day. Olha só. É que eu fiquei muito tempo fora daqui. Fiquei 32 anos. Ah, é? Eu sou um dos expurgados da Revolução. Você morava aonde? Morei em Bruxelas e Londres. Depois fui pra Tóquio. Trabalhei também. Nossa, você foi pra Tóquio? Que adótico. Tenho vontade de gravar lá um dia. Muito bom. Vamos ver quem é que vai levar esse programa pra fora, hein? Tá bom. Vamos ver. Se vocês tiverem aí a oportunidade. A gente vai. Temos que ter, né? Me deu prazer. Temos trabalhando pra isso. Tá bom. Mas tem alguma artista aqui do Brasil que você indica pra gente? Artista, cantor, você diz ou autor? Cantor, alguma música. De música. A gente só quer saber de música agora. Feliz Regina. Maravilhosa. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia cada estrela fria. O que você lembra como que você conheceu ou que você ouviu a primeira vez na vida? A Elis Regina cantar? Eu lembro do Rio de Janeiro. Você estava no Rio? No beco das garrafas. A Elis Regina cantou no beco das garrafas. Ah, é? Você viu o show? Viu o show. Primeira vez quando ela foi candidata. Primeiro show dela? Primeiro show dela. E ela estava participando do show junto com quem? É... A gente pegou o nome daqui do Capaz. Capaz hoje é... Tá difícil, né? Tá difícil. Não lembro agora. Bom, mas você já deu informação preciosíssima pra gente. Pois é. Que viu a Elis cantando ao vivasso, a gente imagina a emoção, né? Eu agradeço vocês a atenção, vocês estão me dispensando. Bom, a gente que agradece. Eu também, qualquer coisa, estou às ordens pra qualquer outra coisa. Então, maravilha. Muito obrigado. Gente, eu não aguento de curiosidade. O Renan estava passando aqui, ouvindo um som e eu vou fazer aquela perguntinha que daqui a pouco vai virar chaveco nas baladas aí. Qual o som que você estava ouvindo? Qual o som que você estava ouvindo, Renan? Conta pra mim. Fui aqui no meu ouvido pra ver se eu identifico a banda. Todo minutinho do mundo. Enquanto isso, a gente, sei lá... Tem aqui, tinha aquele... Tinha um programa do Reloginho do Tempo, né? A gente... Usava os dedos. Ah, já foi. Cara, eu tive que só adivinha. Eu sempre fico tensa também. É gringa, é gringa. Não é Black at Peace? Ai, meu Deus. Tem mais quantas chances, Renan? Quantas você quiser. É? A gente pode ficar aqui até ver o pôr do sol. Pode ser. Ver as nuvens. Né? Ver as nuvens. Ver os formatos das nuvens, quem sabe? Ih. Descobri. Não sei. Não sei. Agora você vai contar pra mim, né? Pode sim. É que eu tô meio... Oi? Ah, é, é. Então. Aham. 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 É Chris Brown e... T-Pain. Quer se despedir da galera, Renan? Tchau, tchau. Tchau, gente. Eu fico aqui com o Renan. Com a galera que eu acabei de conhecer, com a Jay, com a Beatriz e com a Luisa. E, gente, eu não posso ficar tão curiosa. Onde você ouve? Cara, eu tava ouvindo o Mordiba, que é uma banda que eu conheci no vídeo de skate, tipo, de longboard. Sei lá, eu vi no vídeo e peguei pra baixar. E é bem legal. Qual que é a música do Mordiba que você recomenda pra gente? É, Mord Bukini. Música Luisa, que marca essa curiosidade? Qual o som que você tava ouvindo aí? Mishits. O Mishits. 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 Ah, Misp. Como que você conheceu o Mishits? Eu me pônei, me pônei. Um amigo meu uma vez me apresentou, ele tava ouvindo MSN, aí ele falou que era bom. Eu baixei, logo, tipo umas 5 ou 7 músicas, logo de cara. E aí eu comecei a curtir muito o som, eu peguei, baixei, desculpa a filha inteira, eu fiquei viciada nisso, já deve fazer uns 3 anos que eu escuto isso. E rola aquela faixa predileta? Tem, Scream e Helena são as melhores, as favoritas. Música E a Beatriz? Fala pra mim, Beatriz, qual o som que você tava ouvindo? Ramones. Ramones? Calma a faixa. Now I want to be for blue. Now I want to be for blue. Now I want to be for blue. All the kids want to be for blue. All the kids want to be for blue. Como que você conheceu o Ramones? Através do meu pai, que ele também tem um som, um gosto de música parecido com o meu, então a gente escutava juntos Ramones e Beatles. Que delícia, porque a casa da Luísa é uma festa, a casa rock. Essa é a Bia, viu? A Luísa é a Bia. O som que você ouve. Tô aqui na fila, fazendo amizade já na fila, gente. Tem que fazer amizade na fila. Qual o meu nome no Facebook? Tchan, 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 tchan. Vai me cutucar, mas só mais tarde? E aí, beleza? Como você chama? Tel. Tel. Qual o tipo de som que você curte ouvir? Eu cato muito o que eu tô escutando em balada, levo pra casa, faço uma triagem assim do que importa, que não importa, que é tchan, 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 que de fato tem letra interessante. Friendly Fires, Interpol, Strokes, Autorimoire. Mas tem alguma faixa, assim, do Strokes? Do Strokes. Do Strokes. Que você indica pra galera do som que você ouve aqui nessa fila em São Paulo? Você ouviu o álbum novo? Conheça uma faixa só. Eu me viro primeiro, Last Night. Last Night, Last Night. O som que você ouve aqui no estúdio da Play TV com os caras do Sugar Cane, pra pegar o quê? Dica de música que você que tá em casa adora saber das bandas. Eu vou começar aqui, deixa eu ver. Vai dizer com ele aqui, ó, que já tá comigo. Bem, o que eu tô ouvindo aqui é uma banda que eu gosto muito. E esse disco em especial, The Police, o álbum Outlanders da Moore. Tem vários sucessos, como Next To You, Roxanne, Some Lonely. Ah, vocês curtem ouvir The Police juntos, assim? É, a gente sempre gosta de ouvir The Police. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou passar o meu iPod aqui. Vou passar pra vocês aqui. E aí, olha se tem alguma banda que vocês curtem, que vocês não curtem. Vamos ver essa parada aí. Vai passando aí, né? Deus, o que é isso? O nome da banda é Deus? É, eu também só conheço essa música, gente. Eu pesquei tudo no computador. Ó, que linha de baixo louca, mano. É legal, né? Você pode ter um teclado, sei lá. Ah, 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 ah. Deus, acima de tudo. Emini House, eu gosto de uma música dela que é um cover do Toots and the Beatles. Por que será que você gosta dela também? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nem a chupi. I'm gonna drop you for the beat. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nem a chupi. I'm gonna drop you for the beat. I never saw ya. I only heard ya. E qual o som que você tem ouvido? Pô, eu ouço... Tem que fazer um saco? Quero. Eu ouço muita coisa aí, viu? Nossa, tem uma banda muito louca. Eu ouvi Olive Tree Dance. São três caras e é bem orgânico. É um cara tocando batera, um cara na percussão e outro tocando didgeridoo. Não pode crer, gente. Esse foi o som que você ouve com o Sugar Cane. E até sábado que vem. Valeu! Falou!